Free Jump é hora pular Fala rapaziada, cheio por Vila da Peia, diretamente do Esmeralda de Vale do Rio de Janeiro e do Brasil Passando aqui hoje pra dizer que toda essa galera gay é esposa pra caramba do Free Jump E ó, acompanha aí que vem muita novidade E hora pular! Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tribolon Presidente É o chão Umbore E as novinhas Fica de guado Fica de guado Fica de guado E as novinhas O que é isso? 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 O que é isso?